Numa outra entrevista, que tocas voz... Não consegues tocar no do David, é que ele não consegue. Podias dar ali um jeitinho. É pá, se depois for possível, se a coisa for para esse lado... Se me deixassem tocar um bocadinho de bateria... Vamos embora! Paulo de Carvalho na bateria! Já! Já! Vamos embora! Pai, não é que é assim... Não, não, não! Mas é tudo! Pai, desculpe, vou-te estragar isto, pá! Não vai nada, não vai nada! Pai, o que é que vai? Vai-te embora, Pepe! Pronto, se é assim... Paulo de Carvalho! Here we go! 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 Não estraguei nada, pá. Não estraguei nada. Paulo, todas as quintas-feiras à mesma hora, tá bem? Ok, tá bom. É pá, não, não tenhas medo.